Bom, assim, aos 12 anos eu comecei já me apresentando em teatro, no teatro da matriz aqui de Itauá, do Temata. Aí daí foi o pontapé inicial, que a gente fazia peças teatrais onde eu entrava cantando. Já vinha Celitas, que era a semana do livro do Colégio Antônio Araripe, onde eu participei praticamente de todas, e sempre com premiações, que a gente ficava às vezes em primeiro ou em segundo lugar. Aí daí começou o show de calouros, foi o pontapé inicial. Mas profissionalmente, para dizer assim, eu vou ganhar dinheiro, vou ter um salário já cantando, foi no ano de 1987, quando o maestro Jurandê estava com a banda musical Dinâmicos, que precisou de um vocalista, então eu tinha acabado de chegar, tinha que passar um ano em São Paulo, cheguei e já fui ingressando nos Dinâmicos. Isso em agosto de 87. Aí já começamos de forma profissional, tendo um repertório, uma base de uma festa, de um bairro, como a gente fazia os grandes bailes. Inclusive a estreia nossa foi na Churrascaria Arvoredo, que era de propriedade do João Matias. Uma equipe de músico muito boa, que eu tive o privilégio de, em primeira mão, desde a primeira banda, ser acompanhada por grandes músicos tawaenses. Uma equipe que, para a época, a gente fazia milagre. Não tinha a tecnologia que temos hoje, não tinha totalmente tudo muito rústico, muito diferente, mas tinha também, acima de tudo, o profissionalismo de grandes músicos, que a gente tinha toda a segurança acima do palco, que foi o Musical Dinâmicos. Em seguida já veio, no mesmo ano ainda, em dezembro de 87, João Matias contratou todos nós para prosseguir a banda status, que estava parada por um tempo. Ele já tinha funcionado um tempo a banda status, parou, porque alguns músicos eram de outras cidades, saíram, e ele fez uma formação da banda status com nós, apenas músicos tawaenses. Uma formação também, praticamente nós, do Musical Dinâmicos, e acrescentando Elis Lima, que é também filho do baterista Naiquinha, sobrinha do baterista Lolo Lobo, que integrou com a gente o musical, a banda status. Você, como você falou, iniciou na Arvoredo, do João Matias, eterno João Matias, que faleceu esse ano. João Matias. E aí, Arvoredo, a banda, o nome da banda era... Dinâmicos, a primeira. A primeira, e depois status. A banda status, isso. Status, tem alguma coisa a ver a banda com a antiga danceteria status? Não. Assim, status era um nome de preferência do João Matias. A banda era do João Matias? Isso, a status, sim. Como ele é quem gerenciava a danceteria status, que na época era pizzaria e danceteria status, e a banda status. Ele achava bonito esse nome, então, ele era o proprietário da churrascaria Arvoredo e da danceteria status. Eram lugares diferentes. Lugares diferentes, isso. Locais diferentes. Isso. A Arvoredo, que era um clube exclusivamente de festas, e a status, que era pizzaria e danceteria. Funcionava mais aos domingos com som mecânico. Mas depois passou também a gente tocar ao sábado ou sexta-feira, e às vezes tocava, intercalava. Tocava uma sexta na status, o sábado na churrascaria Arvoredo, que era o palco das grandes festas e dos grandes shows.